Nada a ver, mano, directo, nada a ver. Cara, cês tão com dois a ver. Caralho, calma, 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 calma. 3 e dano. Eu já vi, mano, o moleque gosta de matar o erro que tá falando no directo. Não, 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 não. Eu sou ruim mesmo, mato o mole pra mim. Mato o mole pra mim. Eu sou ruim mesmo, mato o mole pra mim. Não, eu não abraço o gordão, não. É música de homem, pelo menos. Não, mano, mas... Os one directo pegam mais moleque que tu. Os one directo? É, como se... Como se... Como se... Não, não, não.